A Lei Lerdo, então, presta mais atenção nesse momento na Igreja Católica e de que forma a Igreja Católica encaminharia as disposições da lei. O que faz a Igreja, com o apoio dos conservadores, resiste à lei e não faz transferência nenhuma e não coloca em prática esse processo de transferir as suas posses como propriedade para os terceiros que as adquirissem. Tudo permanece praticamente como estava. E, ao mesmo tempo, essa Igreja se junta aos conservadores para reagir ao governo de Inácio Comanfort, já no poder, em 57, para reagir ao governo de Inácio Comanfort e impedir os liberais de persistirem nessa rota. Então, os conservadores reagem, se preparam para uma guerra, a Igreja não transfere as suas posses para ninguém, o que fazem os liberais, em 59, radicalizam essa medida e decretam a nacionalização dos bens da Igreja. Essa nacionalização dos bens da Igreja é algo que tem uma radicalidade extraordinária, porque, a partir daí, os bens eclesiásticos seriam incorporados pelo Estado. Seriam incorporados pelo Estado se passariam as mãos, portanto, do Estado. A ideia da Igreja vender, de alguma forma, participar dessa transformação, dessa transição para uma nova ordem de coisas, cai por terra. E o que os liberais fazem, então, é passar a confiscar os bens eclesiásticos a partir de 1859. Hoje, quando nós visitamos igrejas, seminários, claustros do México colonial, que são lindos, que são construções sempre suntuosas, que estão em qualquer roteiro turístico, existe lá, em geral, uma plaquinha dizendo que, de tanto a tanto, aquele prédio esteve em mãos do Estado e, depois, alguns foram devolvidos. Enfim, essa história que começa aqui é uma história que atravessa a história do México desde então. Porque a Revolução Mexicana, em 1910, também decretou guerra à Igreja Católica. Então, a partir daí, as relações entre Estado e Igreja no México são relações tensas, são relações convulsionadas, e há vários momentos em que as coisas pendem mais para um lado ou pendem mais para o outro. Em 1959, é o início, então, dessa radicalização e os liberais, a partir daí, realmente estão já não mais governando o México com um projeto em mente que seria executado calmamente, mas os liberais já vivem uma situação de guerra. Em 1959, o Benito Juárez já era presidente da República e a cidade do México, capital do país, havia sido tomada pelos conservadores. Ou seja, Benito Juárez governa o México vagando pelo norte do país, com um governo itinerante, um governo que reclama para si a soberania nacional, mas que não ocupa mais a capital. Os conservadores tiveram força para tomar a cidade do México, vão disputando também o território em outras regiões do país com os liberais, e Benito Juárez vai para a Veracruz, vai para o norte, há um momento mais adiante em que ele sai do México e entra nos Estados Unidos para conseguir manter vivo o seu governo de resistência. Então, a reforma liberal é uma reforma que é promulgada, que é instituída em tempos de guerra e que tem, portanto, uma condição ainda muito frágil em termos da sua capacidade para fazer valer essas mudanças. Elas vão entrar em cena com força verdadeira quando os liberais venceram essa guerra e chegaram ao poder. Nesse momento, então, o Benito Juárez está no norte, tem esse governo itinerante e ele conta com a simpatia dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, no início dos anos 60, estão vivendo o quê? A guerra de secessão. Então, os Estados Unidos simpatizam, claro, com a causa de uma república liberal, mas eles estão mergulhados na guerra de secessão. Então, esse apoio norte-americano, nesse momento, foi tímido. E só quando terminou a guerra de secessão é que os Estados Unidos tiveram condição realmente de se mobilizar para dar um apoio mais significativo para os liberais no México. Então, Benito Juárez está vagando e organizando exércitos e organizando tropas de resistência. A sua capacidade de liderança é incrível. Enquanto isso, os conservadores estão na cidade do México e, no entanto, também sentem que o seu poder é frágil. Também sentem que a guerra não está ganha só porque eles conquistaram a cidade do México. Os liberais estão e muitas partes estão resistindo. Os conservadores precisavam de uma solução mais duradoura. E essa solução foi a vinda de um monarca para governar o México. Havia conservadores mexicanos de elite que viviam em Paris, que viviam na Europa, que frequentavam as cortes, que eram pessoas bem enfronhadas nesses centros de poder europeu. E esses conservadores, entre eles um homem chamado Gutierrez Estrada, que tem um papel estratégico, fazem, às vezes, de levar para a Europa o desejo dos conservadores de vencer os liberais, derrotar os liberais, através da vinda de um monarca que representasse em si, pela carga simbólica que recaía sobre ele, um poder de tal forma inquestionável, um poder de tal forma respeitável, que isso, de fato, resolvesse o problema dentro do México. Acreditavam eles que a figura de um monarca viria de fora para dentro, de cima para baixo, já tão carregada desse poder simbólico a que os monarcas estavam associados, que isso ajudaria a selar a convicção da população no México, de que os liberais estavam trazendo anarquia, estavam desordenando as coisas e de que as coisas voltariam ao seu devido lugar. Então, esses conservadores lá na Europa ajudam a fazer essa intermediação. E eles se aproximam da mulher de Napoleão III, que governava a França desde as eleições de 1848, que depois é eleito, para surpresa de todos, Marx escreve o seu 18 Brumário de Luís Bonaparte, dizendo como assim, depois da Revolução de 1848, um homem conservador vence as eleições, ele vence as eleições e se autoproclama imperador. Tem início aí o Império de Napoleão III na França e, através da mulher dele, esses liberais mexicanos vão se aproximando da figura de Napoleão para convencê-lo de que a França teria boas razões para intervir no México e de que a França teria o papel de ajudar o México a encontrar esse monarca. Então, são dois assuntos aqui. O primeiro deles, por que a França teria boas razões para invadir o México? Temos que responder essa pergunta em diferentes níveis de análise. Eu também aqui vou escolher alguns deles. O primeiro deles, quando os conservadores entraram na cidade do México e assumiram o governo oficial do México em meio à Guerra Civil, o general Miramont, que era um conservador destacado e que se colocou à frente do governo conservador no México, contraiu uma dívida com a França. Em meio à Guerra Civil, o Estado mexicano estava depauperado e era preciso encontrar fontes, renda, para que esse Estado pudesse se reorganizar. E o Miramont, então, em nome do governo conservador, contrai essa dívida com a França e participaram, na verdade, foi um banqueiro suíço que levantou o dinheiro e esse banqueiro suíço reúne recursos que vêm da França, que vêm da Inglaterra e da Espanha. E esse montante fabuloso foi emprestado ao México. Quando o Benito Juárez, então, falando em nome do México, mas do México liberal, do México que ele dizia o México soberano, porque o outro governo, enfim, tomou a cidade do México em meio a uma guerra, o verdadeiro presidente era o Benito Juárez, Benito Juárez, com apoio do Congresso, proclama que aquela dívida não seria saudada, que não seria paga. E, a partir daí, a França se aproveita desse pretexto, se articula com Inglaterra e Espanha para invadir o México e cobrar o pagamento da dívida. Inglaterra e Espanha, num primeiro momento, aceitam a ideia de invadir o México, então, começam a se preparar, preparar esquadras que seriam enviadas, atravessariam o Atlântico, seriam enviadas ao porto de Veracruz para invadir o México. Paralelamente a isso, a segunda questão, a França vivia um momento, o segundo nível de análise, eu escolhi alguns para explicar as boas razões que a França teve para invadir o México nesse período. A França vivia um momento de expansão imperial. A França vivia um momento de um imaginário, um ideário imperialista fomentado por Napoleão III. Expressão disso havia sido a tomada da Argélia pela França alguns anos antes. E Napoleão III cuidou para realmente consolidar a ocupação francesa na Argélia. Ao mesmo tempo, a França possuía colônias nas Antilhas, Guadalupe, a Martinica, e possuía bases militares e representantes franceses nesses lugares. E possuía também a Guiana Francesa na América do Sul. Ou seja, a América e as Antilhas e o Caribe não eram um lugar completamente estranho à França. Ela já tinha colônias aqui desde o período colonial e tinha uma relação estreita com essas colônias. Claro, a mais importante delas, o Haiti, havia sido perdido no início do século XIX. Mas a Martinica e Guadalupe continuavam lá. E essa França, ao mesmo tempo, se dedicou, a partir do ano de 1859, à construção do Canal de Suez. do Canal de Suez, que seria, lá na ponta do Mediterrâneo, uma ligação importante entre a Ásia e a Europa. E o engenheiro que vai comandar a construção do Canal de Suez era um engenheiro francês, o Lessex, que acaba, anos depois, sendo bem-sucedido nessa empreitada dificílima de construir um canal interoceânico, e que mudou a vida da Europa, porque a partir daí o caminho para a Ásia se tornou muito mais curto. Então, o impacto da ideia da construção de canais interoceânicos para agilizar essa circulação pelo globo, cortando caminhos terrestres por canais que cortassem continentes e interligassem oceanos. Essa ideia era extraordinária e estrava em marcha nesses anos. Olhando para a América, a França enxergava a possibilidade também da construção de um canal interoceânico que ligasse o Atlântico e o Pacífico. Afinal de contas, os navios eram obrigados a descer até o Estreito de Magalhães, e essa operação era complicadíssima. Assim como os navios que saíam da Europa eram obrigados a contornar todo o continente africano para chegar à Ásia, e essa operação era complicadíssima. O famoso Cabo das Tormentas. Então, a construção desses canais fazia todo sentido do ponto de vista estratégico, do ponto de vista econômico. E a França vislumbrou a possibilidade de construir um canal interoceânico que passasse pela Nicarágua. A América Central estava sendo estudada com esse objetivo. Tempos depois, o projeto desse canal, claro, foi transferido para o Panamá. E a França participou nos tempos iniciais da construção do canal, depois saiu e os Estados Unidos é que assumiram a empreitada. Ou seja, havia essa questão da construção de um canal interoceânico e havia, sobretudo, e os mexicanos lá em Paris fazem questão de lembrar Napoleão III disso, havia a ameaça da expansão norte-americana. Os Estados Unidos foram ganhando força, os Estados Unidos tomaram um pedaço enorme do México, uma década antes. Os Estados Unidos estavam fomentando aquela ideia do destino manifesto, da expansão para o Oeste. Tudo isso vai sendo cochichado para Napoleão III, a partir da ideia de que a latinidade, de que essa base latina que aproximava o mundo ibero-americano da França, porque todos seríamos descendentes de uma matriz clássica e latina, essa civilização latina precisava barrar a civilização anglo-saxã, precisava barrar e conter a extensão dos anglo-saxões. E se a América, e sobretudo o México, em meio a esse caos, a essa anarquia, fossem abandonados à sua própria sorte, a América anglo-saxã tomaria tudo. Quase tomou mais já na guerra contra o México. Esse processo era quase que óbvio, que natural. E Napoleão III se sensibiliza com essa ideia, ao mesmo tempo em que essas coisas acontecem no plano da corte, da diplomacia, havia na França uma revista que eu já citei aqui, chamada Revue de Deux-Mondes, a revista dos dois mundos, que era uma revista importante, prestigiada, para a qual escreveram os mais importantes pensadores e literatos da Europa do século XIX. E na Revue de Deux-Mondes havia um autor chamado Michel Chevalier, que escreveu artigos defendendo justamente essa oposição entre uma civilização latina e uma civilização anglo-saxã. E a França seria uma base fundamental dessa civilização latina, porque, afinal de contas, a França era um esteio consolidado, estável, e um franco processo de modernização que estaria à frente dessa herança, desse legado de matriz latina que se estendia por algumas partes do mundo e se estendia também por porções da América. Então, do ponto de vista do ambiente intelectual, do ponto de vista das construções, dessa ideia de que o mundo estava começando a ser partilhado entre grandes impérios, o México aberto aos interesses norte-americanos, já que os liberais, Benito Juárez, seria um aliado em potencial dos Estados Unidos, porque ele era um republicano, enfim, a coisa lá só podia caminhar nesse sentido. de uma aproximação entre México e Estados Unidos. O que cabia a França fazer, então? Asegurar esse lugar da latinidade no México. E isso, naquele momento, seria representado pelos conservadores. É assim que Napoleão III se engaja no envio de forças militares para o México para cobrar a dívida, mas, sobretudo, para consolidar o poder dos conservadores e, com isso, resguardar a civilização latina e as ligações entre a América e a França. Ao mesmo tempo, existe essa busca por um monarca candidato ao trono no México. E eles encontram esse candidato ao trono no México em Viena, no Império Habsburgo, no Império Austro-Húngaro. O irmão do Imperador Austro-Húngaro, Francisco José, e vocês se lembram que o Império Austro-Húngaro, na Europa do século XIX, com o ministro Metternich, era uma verdadeira suntuosidade, um poder extraordinário em toda essa Europa do Leste, um poder extraordinário para conter os turcos otomanos, nesse embate das fronteiras da Europa com as fronteiras do Império Otomano. Então, vocês imaginem que Viena era um grande centro nesses meados do século XIX. E é aí que o Imperador Francisco José olha para tudo isso com muita desconfiança, mas ele tem um interesse prático, que é se livrar do seu irmão, que aspirava o trono, mas que não era o primeiro na dinastia, que nunca teria esse trono, mas que ficava lá sempre rondando como um mau agouro. Então, o Francisco José empurra o irmão para isso, faz com que antes ele assinasse um documento abrindo mão dos seus direitos de sucessão dinástica para ele e para os seus descendentes, enfim. Maximiliano de Rapsburgo não teria direito a mais nada. Maximiliano, por sua vez, escuta os mexicanos conservadores que dizem a ele que ele viria salvar o México, que o México precisava de um imperador, que o México precisava de alguém como ele, que ele seria, portanto, recebido com toda a pompa, com toda a honra. Ele balança um pouco, consulta alguns monarcas, mas ele realmente reconhece que a sua chance como monarca seria aquela. É coroado imperador do México em Trieste e embarca para o México no ano de 1864, acompanhado da sua mulher, acompanhado da sua esposa. E no mesmo ano de 1864, ele desembarca no porto de Veracruz e já estranha um pouco a atmosfera que ele encontra, porque não havia povo no porto, não havia bandeiras, não havia banda, não havia música, não havia nada. Ele rapidamente é tirado de lá pelos conservadores, rapidamente é tirado de lá numa carruagem. No caminho para a cidade do México, de carruagem, ele encontra aqui ou ali alguma manifestação de júbilo, mas são pouquíssimas. E ele, então, é trancafiado no palácio, na cidade do México, de onde ele começa a governar. Governar com o apoio dos franceses, que o tempo todo, os soldados que vão para lá, o tempo todo se perguntam por que a gente está aqui se arriscando, nesse país, completamente suscetíveis a essas doenças tropicais, a febre amarela, a cólera, centenas de soldados morreram de cólera, morreram de febre amarela, aquele calor em Veracruz insuportável para eles, ou seja, expostos a tudo, expostos a uma guerra de guerrilha, que as tropas do Benito Juárez lutavam, porque esses homens não estavam no poder, então, a maneira deles reagirem era pegando o inimigo de surpresa, no meio das estradas, com emboscadas, era envenenando comida, envenenando água, então, esses soldados estão expostos a isso, e pensando o seguinte, para a França levar o quê? A França sequer está no poder, quem está é um Habsburgo. Então, esse questionamento, o tempo todo, vem à tona, ao mesmo tempo, os ingleses e franceses já desistiram da empreitada, foram embora rapidinho, os ingleses, por quê? Não acreditavam que eles poderiam defender um projeto de um monarca católico no México, quer dizer, os ingleses protestantes, apoiando um monarca católico no México? Não, a Inglaterra desiste, a Espanha também rapidamente desiste, para a Espanha, se houvesse um monarca a governar o México, teria que ser um monarca espanhol, e não algum outro, então, as diferenças já se manifestam aí, em todos esses planos, e por outro lado, as diferenças se manifestam no plano das relações entre os franceses e Maximiliano de Habsburgo, por quê? Esse imperador que vem para o México com o apoio dos conservadores e com o apoio dos franceses, resolve governar a sua maneira, e a sua maneira era a de fazer, um império, um governo justo, um governo conciliador, por exemplo, acolhendo as reclamações dos índios. Maximiliano, a gente vai até ver um quadro retratando isso naquela aula das imagens, mais adiante, ele oferecia um atendimento público aos domingos, à tarde, num certo horário, e ele recebeu representações de populações indígenas que iam lá para apresentar um pleito, uma demanda, e ele, então, intermediava isso pessoalmente, e ele, em um dado momento, aprovou uma legislação, que era uma legislação de proteção às relações de trabalho, a uma série de questões que envolviam os índios no México, ou seja, Maximiliano promove esse lugar conferido aos índios nesse momento por um olhar que é intermediário entre conservadores e liberais, porque ele cria uma legislação para proteger esses índios de, por exemplo, abusos nas relações de trabalho, e, por outro lado, ele não quer destruir a ordem tradicional dos índios de uma hora para a outra. Maximiliano reconhece o direito dos índios a viverem em comunidade, e eu daqui a pouquinho vou encerrar a aula falando disso, quem disse que os pueblos queriam se desmembrar e passar a viver como pequenos proprietários capitalistas, então, Maximiliano recupera essa dimensão de que os índios teriam um amparo do Estado e que poderiam continuar vivendo em comunidades se quisessem. Então, há um olhar para os índios que frustra os conservadores, por outro lado, há uma série de ações que deixam esses franceses desesperados, que consideram que não entendem que política está sendo implementada e que eles não sabem como se portar diante das vontades dos devaneios desse imperador. Maximiliano reconhece a laicidade do Estado, mantém o cancelamento, a suspensão aos foros privilegiados da Igreja, a Igreja que esperava uma coisa desse monarca de uma parceria entre Igreja e Realeza se frustra, então a Igreja retira o seu poder a Maximiliano, retira o seu apoio a Maximiliano e, ao mesmo tempo, Maximiliano é alguém que não reverte as leis liberais. que são a Maximiliano que é o seu poder é o seu poder de uma parceria que é o seu poder Obrigado.